São Figarland Garlin, o líder dos Cavaleiros de Deus, é uma das maiores forças ao lado dos nobres mundiais. E hierarquicamente, ele pode até mesmo julgar outros dragões celestiais por seus atos. Ele é um juiz, o júri e o executor. Só que uma nova informação acaba de nos revelar o nível de força desse monstro. E ao que parece, ele está no mesmo nível de Roger, Garp e Rox Dizibak. Quer saber tudo sobre o campeão de God Valley? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, é Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, trazendo notícia quentinha. E parece que Figarland Garlin não era rei de God Valley. Parece que ele foi um campeão lutador, nesse que foi um dos maiores incidentes do mundo. The One Piece. E isso vai acabar impactando em diversas coisas. Afinal, sabemos que nessa ilha só tinha monstros. Ou seja, o nível de poder de algo próximo ali. O rei dos piratas, o homem mais forte do mundo. O maior pirata de todos. Assiste até o final. Esse vídeo está muito legal. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Se você já é da pior geração, espalha um like pra impulsionar esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o campeão do Vale dos Deuses. Então vamos lá, meus amigos. O criador The One Piece, Eichiro Oda, ele é um detalhista de mão cheia. Nada nessa série é colocada por acaso. Ele insere muitas dicas e faz prenúncios na sua obra que se concretizam anos depois. God Valley possivelmente foi citado pela primeira vez lá no capítulo 2, 2, 4, há mais de 20 anos. Nas Ilhas de Jaya, temos o discurso inflamado do ainda pirata Bellamy. Onde ele grita para todos ouvirem que a era de sonhos dos piratas acabou. Todos que acreditaram nesses mitos morreram por culpa de sua imaginação fértil. Bellamy afirmava que a cidade de ouro não existia. O tesouro One Piece, tampouco. Mas ele cita outro lugar que também não passa de uma lenda, a cidade esmeralda. Diário que curioso, segundo Bellamy, a cidade perdida de ouro não existe nem essa cidade esmeralda. Mas todos nós sabemos que a cidade perdida de ouro de Xandora realmente existiu. Então por que não seria verdade a existência dessa cidade esmeralda? Um ponto legal galera, que no anime somos apresentados a Soran lá em Tequilo Wolf. Lugar onde Robin foi enviada por Kuma no Timeskip. Soran é uma escrava de Tequilo Wolf que faz desenhos bastante impressionantes e bem familiares. Esses são alguns deles e se você olhar bem eles parecem alguns lugares futuros que iriam aparecer. São muito parecidos. Mas além destes desenhos, Soran acabou fazendo um outro desenho bem singular. Então a cidade esmeralda pode ser essa metrópole lendária mencionada pelo próprio Bellamy durante seu discurso sobre sonhos. E ela pode ser inspirada em O Mágico de Oz. Bom, ele descartou tudo isso como pura fantasia. Mas tudo isso pode ser por conta desse lugar ter desaparecido do mapa. Mais precisamente há 38 anos atrás, onde os piratas Rox atacaram vários nobres do mundo e os seus escravos em uma ilha conhecida como Vale dos Deuses God Valley. Pode ser que a antiga cidade esmeralda acabou virando lendas por conta disso. Aqui galera, ficamos sabendo que Roger e Garp trabalharam juntos pela primeira vez para derrotar a tripulação do infame Rox de Zibak. E este evento no qual Rox perdeu sua vida é conhecido como o Incidente de God Valley. E após esse incidente, God Valley desapareceu misteriosamente dos mapas, deixando nenhum tipo de vestígio de sua existência e não aparecendo mais nos mapas do mundo. Mas coisas interessantes também saíram desse conflito. Os remanescentes dos piratas Rox acabaram se tornando os Yonkos, os Imperadores do Mar. Garp nomeado como herói e Roger posteriormente se tornou o rei dos piratas. Mais uma coisa veio de lá, um bebezinho de cabelos vermelhos achado em um baú de tesouros que foi roubado por Gold Roger. Esse era São Figarland Shanks. E aqui eu vou relembrar mais um ponto para vocês, porque nem todo mundo acompanha ativamente One Piece. Mas a família Figarland, ela não foi apresentada aos fãs aqui no capítulo 1086 de One Piece. Ao invés disso, a família abriu caminho para a série através do One Piece, filme Red, pela primeira vez. Onde o Oda, ele adquiriu um hábito sim de introduzir elementos canônicos em seus filmes recentes. Por exemplo, em One Piece Stamped, Oda revelou o fato de que o Roger estava planejando ter um filho. E até colocou a conversa entre ele e Ray Lee no Oro Jackson, que apareceu muito mais tarde lá pelo mangá. Ao mesmo tempo, Oda também fez uma revelação em One Piece Stamped antes de fazê-lo no mangá. E esse é o nome da ilha final, Lough Tale. Com Stamped, já ficou estabelecido que Oda não é contra a ideia de introduzir elementos canônicos nos seus filmes. E com One Piece Red, ele fez isto mais uma vez. Oda não apenas apresentou Uta aos fãs, que mais tarde também acabou aparecendo como uma silhueta lá no mangá. Mas também apresentou a família intrigante, conhecida como família Figarland. E essa família Figarland, ela foi mencionada lá no filme pelo Gorosei durante uma reunião desses cinco anciões. Ao ouvir sobre Uta ser filha de Shanks, eles rapidamente estabeleceram uma conexão entre Uta e a família Figarland. Acreditando que ela tinha sangue real fluindo em suas veias e que ela é uma parte essencial dos dragões celestiais. Simplificando, a família Figarland é uma linhagem real que existe no mundo canônico de One Piece e existe há séculos. Pelo que parece, eles fizeram parte sim das 20 famílias fundadoras do governo mundial. Fato que acaba até meio que confirmado no capítulo 1086, onde vemos que a família Figarland se tornou real como parte da linhagem dos dragões celestiais ao revelar São Figarland e Garlin. O que significa que eles derivaram diretamente dos 20 reis, porque tem santo no seu nome e somente as 20 famílias carregam esta nomenclatura. Inclusive, eu vi algumas pessoas discordando de Shanks ter ligações com Garlin simplesmente pelo mangá, não falar nada sobre isso. Mas, temos essas partes do filme que são canônicas e mais ainda um volume extra chamado 4 Bilhões, feito pelo próprio Uta, onde ele revela a origem dos Shanks. Quanto a Figarland e Garlin, ele provavelmente deve ser pai dos Shanks e não avô, dado que o Shanks já tem quase 40 anos. E aqui adentramos em algo muito interessante. Primeiramente, acreditamos que antes de se mudar para Mary Joyce, a família Figarland vivia em God Valley. Tudo isso porque Garlin foi chamado de o rei do vale dos deuses, o que acabou não fazendo sentido. Nos foi revelado que as famílias fundadoras do governo mundial se mudaram para a Terra Santa e novos reis assumiram seus antigos reinos. Um exemplo que vimos com Doflamingo, Dressrosa e o rei Riku. Garlin só poderia ser rei de God Valley se ele tivesse virado nobre após o incidente, ou mais ainda, se ele fosse um imortal e tivesse vivo há 800 anos. Ele parece ser um homem muito velho nesse ponto. Porém, ao mesmo ponto, ele também parece ser muito poderoso. Atualmente, ele ocupa a posição de líder dos Cavaleiros Divinos, os Cavaleiros de Deus, e que se acredita que todos os nove integrantes fazem parte dos dragões celestiais. Eles são grandes o suficiente para julgar até mesmo aqueles que carregam o sangue dos 20 primeiros reis. Vimos que Garlin executou São Miosgarde, que defendeu os direitos dos homens peixes, e também acabou protegendo a princesa Xirahoxi em duas ocasiões. E ao que parece, Garlin Figarland é uma pessoa muito cruel, porque ele acredita que as pessoas normais que habitam o Mar Azul são lixo. E aqueles que os protegem são ainda inferiores ao lixo. E aqui vem o plot twist, galera. Sandman, que é um japonês que sempre traz traduções muito boas aqui para o ocidente direto do original japonês, acabou de revelar algo absurdo sobre Garlin. Que algumas traduções de Garlin vieram como o antigo rei de God Valley, e elas podem não ser muito precisas. O mais correto é traduzir isto como um campeão, um super-herói que desempenhou um papel ativo em God Valley. Ou seja, galera, Garlin não é rei de God Valley. Ele é o herói ou campeão do Vale dos Deuses. Isso tem implicações absurdas. Após isso, eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre esse termo que foi utilizado na apresentação de Figarland Garlin. E tem algumas coisas muito legais. Esse termo pode realmente significar rei, monarca, líder ou herói. E a tradução dessa palavra, galera, o que é legal? É também utilizada como rei do universo, que foi usado por Oda no famoso diálogo de Doflamingo. E Garp também usou isso para descrever Barba Branca quando o chamou de rei dos mares, lá antes de Mare de Ford. Garlin parece que lutou ativamente em God Valley, e isto implica que ele possivelmente tem o mesmo nível de Garp, Roger e Zbeck. Garlin, campeão, lutador, super-herói. Faz muito mais sentido do que ele ser rei, que não bate com ele sendo um santo em Mary Joyce. E pesquisando até um pouquinho mais sobre a inspiração de Oda para Figarland, temos, galera, durante o início do século XII no reino da França, alguns membros da família Garland, que detinham o título de Senescal e serviam como altos funcionários da corte. O papel de um Senescal incluía servir como chefe da casa real encarregada da aplicação da justiça. E o mais interessante, Garland era considerado inferior apenas ao rei da França em termos de importância. Isso aqui combina muito, galera. Garland, sendo francês, inspirando Figarland, é legal, porque temos Mary Joyce, um nome francês, e até mesmo o castelo de Pangé, de One Piece, é inspirado no castelo de Chambord, que também fica na França. Isso aqui acaba por responder uma outra dúvida sobre Garlin Figarland, se ele pode julgar o Gorosei. E a resposta que eu tenho quase certeza é de que sim, porque ele está apenas abaixo do rei do mundo em termos de aplicação da justiça. Garlin é o campeão do Vale dos Deuses e fez parte do incidente participando ativamente da luta contra os Rocks, onde deve ter escondido seu filho em um baú de tesouros. O fato de os dragões celestiais terem sido mencionados antes de Roger e Rocks, mostram que eles tiveram um papel significativo nesse incidente aqui. E eu creio que Garlin é chamado de herói e campeão, porque obviamente ele protegeu unicamente os celestiais nessa batalha, enquanto Roger e Garp estavam protegendo seus escravos. Pois meu palpite é que os piratas Rocks foram bastante indiscriminados em quem eles estavam mirando lá em God Valley. E Rocks Dizzyback deve ter sido aterrador para Roger e Garp terem decidido que preferiam ficar ao lado dos dragões celestiais, mesmo que fosse apenas para proteger os seus escravos. E Garlin encarou essas lendas, mostrando o seu nível de poder insano. Aliás, Garlin pode ter sim lutado contra o Barba Branca lá em God Valley e deixado uma marca no homem mais forte do mundo. Isso explicaria a história do Barba Branca se referindo sobre aquele cara que faz sua cicatriz doer toda vez que ele olha para o Shanks. Ele nunca chamou o Roger de aquele cara. É interessante, antes do encontro do Oden, nós não vemos nenhuma marca no Barba Branca. E após a luta contra o Roger, vemos um curativo. Porém, galera, em Maureen Ford, Barba Branca tem diversas cicatrizes e o Oda já esqueceu de desenhar isso em Garp e até em Shanks. Adicionar mais uma em Edward não mudaria muita coisa. E eu particularmente gosto dessa ideia de Garlin ferindo aquele que viria a se tornar o homem mais forte do mundo. Mostra mais do potencial daquele que foi chamado de o herói, o campeão do Vale dos Deuses. Insano isso, né, galera? Eu acho que faz muito mais sentido ele não ser rei de God Valley porque não bate essa informação. Os 20 fundadores não são reis de nada. Eles todos moram na Terra Sagrada. E ele parece ser parte integrante das famílias fundadoras. Agora, um campeão e um herói, muito legal. E isso pode indicar várias coisas. Ele é uma lenda, nível rei pirata, lutou com todas essas feras. Ou Rox Dizzy Beck era poderoso demais para ter três dessas figuras aí lutando ativamente. contra ele. O que é muito legal. É isso. Campeão do Vale dos Deuses é a nomenclatura correta para São Figarland e Garlin. Curtiu essa ideia? Compartilha com seus amigos. Tem alguma teoria legal sobre como foi esse incidente de God Valley? Compartilha aqui. Deixa aqui nos comentários. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Oi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto